Música Um sistema projetado para coletar água da chuva e escoar para galerias até um curso hídrico. Hoje muitas das obras em Natal estão focadas na drenagem de norte a sul da capital. Música As obras que vêm sendo executadas pela prefeitura, elas têm um impacto muito amplo, né? Na medida em que melhoram a infraestrutura, melhora a saúde pública das pessoas, eleva a qualidade de vida. Então você perpassa por questões sociais, por geração de emprego e renda e principalmente você atrai investidores para a nossa cidade. No Largo do Ateneu, na região leste, Petrópolis, as obras estão avançadas. O trabalho deve ser concluído em agosto deste ano. Investimento de 12 milhões de reais. Iniciamos uma obra de elevação de piso que precisava dar uma solução para aquela drenagem ali. Então ali é uma drenagem que foi estudada, pensada. Temos ali também uma tipo cisterna do qual acumulará água e esse reservatório vamos encaminhar para direcionar a drenagem do bairro da Ribeira, que também está na programação do município de Natal. Para Ribeira, já houve a contratação da empresa que vai fazer os estudos e algo muito esperado, a retomada das obras do túnel de macro-drenagem na região oeste, na Jerônimo Câmara. A obra tem um túnel de aproximadamente 5 quilômetros, que vai interligar o sistema de drenagem das regiões sul e oeste. A obra deve eliminar 30 pontos de alagamentos. O túnel vai ficar 30 metros abaixo do lençol freático. É a obra mais importante da drenagem de Natal. É uma obra que estava parada. Para se ter a complexidade dessa obra, é uma obra que o túnel dará prosseguimento embaixo do lençol freático, ou seja, a 30 metros além do solo. Na Zona Sul também, um destaque para as obras no San Vale, que estão com 80% de conclusão. Uma reivindicação antiga dos moradores. Agora é esperar a revalorização do bairro, que sofria com a falta de infraestrutura. Na Ayrton Senna, pontos de alagamentos como esse também serão eliminados. Com a obra também, uma nova pavimentação com acessibilidade. Nos últimos três anos, foram investidos 200 milhões de reais. Nós entendemos até pelo lado da saúde pública que é importante enfrentar esses problemas, fazer essa drenagem e resolver essa situação. E é isso que nós estamos fazendo. Mesmo sem ser uma obra muito vista, mas é uma obra necessária, que vai preservar a saúde e a mobilidade urbana na cidade de Natal. São benefícios para a população e o meio ambiente, que envolvem, desde a redução de custos em manutenção de vias públicas, a possibilidade de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, após chuvas intensas, além do escoamento rápido da água. Obras importantes, que vão trazer ganhos para a comodidade, para o tráfego de veículos, para a melhoria na mobilidade urbana e também no conforto com relação à saúde das pessoas, para evitar o acúmulo de água nesses locais. É primar pelo bem-estar e, acima de tudo, pela saúde. É enxergar nas obras alternativas e fontes para prosperar com ações sustentáveis, focadas no desenvolvimento. Desenvolve Natal. Oferecimento Prefeitura de Natal. Oferecimento Prefeitura de Natal.